Olá, gente! Vamos a mais um encontro com o Vô Manu, hoje falando sobre uma letra muito interessante. É a letra H. Fácil de fazer, não é? Em alguns lugares, a letra H parece mais desenhada, mas para nós aqui, o importante é entender. E a letra H é muito interessante de nós conversarmos, porque diferente das outras letras, ela não tem som. Então, nós vemos aqui o som do B, som do V, do F e assim por diante. E aqui, ela não tem som. Eu vou começar, inclusive, falando a palavra HORA. HORA. Esse HORA aqui está com H. Quero lembrar aos meus amigos que também existe a palavra HORA sem H. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas esse HORA aqui com H significa tempo, momento. E aí, eu gostaria de usar o iniciozinho de uma letra muito interessante, que diz assim, A HORA chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Olha que interessante. A HORA chegou, quer dizer, o tempo chegou, está na hora de nos ajudar. Então, a HORA chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Então, isso aí é o iniciozinho de uma música muito importante. Essa música tem o nome de Um Mundo Bem Melhor. É isso que nós queremos, gente. Um mundo melhor. E a gente consegue melhorar o mundo também através da leitura, da escrita, também através do estudo. Eu sei que cada um de vocês realiza uma atividade, cada um de vocês tem o seu trabalho. Mas se nós conseguirmos ler e escrever, nós vamos ampliar esses horizontes. Por exemplo, quem é agricultor e ele consegue ler alguma coisa sobre uma determinada planta, sobre um determinado produto que a gente pode usar naquela planta para melhorar sem prejudicar a saúde, isso é muito importante. Então, a gente está percebendo aqui que a letra H, ela não tem som. Agora, eu queria voltar, porque eu disse uma palavrinha, porque eu disse para vocês que existe HORA sem H. Assim, só isso. Olha a riqueza que é a nossa língua. Quando eu coloco HORA sem H, essa palavra tem outro significado. Ela tem o significado, por exemplo, de orar, de rezar, de levantar o nosso pensamento a Deus. Por exemplo, eu digo assim, a mãe ora pelo seu filho. Vocês lembram que numa conversa anterior, nós trabalhamos muito a palavra MÃE. Lembram do TIO, MÃE, M-A, TIO, e a letra E. Então, quando eu digo aqui, a mãe ora pelo seu filho, quer dizer, a mãe reza pelo seu filho. Agora, vamos ver um outro exemplo também da palavra HORA, e que não quer dizer rezar. Quando eu digo assim, HORA essa, você não veio ao nosso encontro? Olha que diferente. Aqui eu não estou falando no sentido de rezar. Eu estou falando uma exclamação. Eu estou fazendo até uma crítica àquela pessoa que não veio ao nosso encontro. Então, vocês estão percebendo que dar o sentido para a palavra é muito importante. Aliás, palavra, a própria palavra, palavra, ela tem um peso, ela tem uma força. Várias religiões falam a palavra, a palavra de Deus, a palavra daquela religião. Então, isso é muito interessante. Nós usarmos o significado adequado para cada sentido. Então, vocês viram com isso que a letra H é diferente das outras letras. E aí, isso representa também uma dificuldade para quem está aprendendo a ler e escrever. Tem horas que tem H, tem horas que não tem H. É uma confusão. Mas, aos pouquinhos, a gente vai se habituando, a gente vai praticando. E chega a hora que a gente consegue ler com mais naturalidade. Olha só o que eu falei. Chega a hora que a gente consegue ler com mais naturalidade. Porque chegou o tempo, chegou o momento. Ok? E aí, novamente, fechando os nossos encontros, como eu sempre falo, deixando aquele abraço carinhoso para todos vocês. E aguardem novas conversas, novas sugestões, novas trocas de ideias. Porque, voltando à frase e voltando àquela música que nós falamos ainda agora, né? Chegou a hora, todos nós somos irmãos. Existe uma outra frase muito interessante de uma outra música chamada A Paz. E todos nós queremos paz para o nosso coração, para a nossa família, para o nosso país. A frase diz assim, ó. Deve haver... Olha só. Haver. De novo. Olha aqui, ó. Olha o H. Aqui, ó. Deve haver, deve existir, né? Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. E aí, nós trabalhamos tudo isso. Já trabalhamos a palavra lembrança, trabalhamos a palavra paz. E que fique na lembrança de cada um de vocês. Que a letra H, ela não tem som, mas ela é muito importante na língua portuguesa, assim como todas as outras letras são importantes. Assim como cada palavra deve ser usada sempre no sentido do bem, no sentido da paz, no sentido de fazer com que o nosso coração fique bem. Porque quando você coloca coisas boas na cabeça, o seu coração trabalha melhor. Ok? Um abraço carinhoso do Vô Manu para todos vocês e até uma próxima conversa. Um abraço carinhoso do Vô Manu para todos vocês.